O Ministério Público Federal quer a investigação de possíveis fraudes em mais de mil provas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Respostas muito parecidas levantaram suspeitas de cola nas provas. O Ministério Público Federal pediu ao INEP, Instituto Nacional de Pesquisas e Estudos Educacionais Anísio Teixeira, para apurar possíveis fraudes nas provas aplicadas entre os anos de 2011 e 2016, depois de denúncia feita pelo jornal Folha de São Paulo. De acordo com a matéria publicada pelo jornal, as 1.125 provas do Enem que estão sob suspeita de fraude apresentam padrão de respostas tão semelhantes entre si que é improvável que não tenha havido algum tipo de cola. Além de pedir ao INEP a instauração de procedimentos administrativos, o MPF também instaurou procedimento no âmbito criminal para apurar os fatos.